Fala aí galera, para mais um Tfranco Responde O canal Fefranco Pro Então a pergunta aí é da Siqueira Sá S-A-A-H Na verdade é uma curiosidade, ela queria saber por que eu comecei a treinar Quando e por que E porque ela falou que dizem que o primeiro passo é muito difícil Então já segue aí também como uma ajuda aí para quem está querendo começar a treinar Eu comecei a treinar, obviamente porque eu estava insatisfeito com o corpo que eu tinha Eu era bem novo e bem magro, eu sempre fui muito, muito, muito magro Eu acho que eu pesava na adolescência uns 50 e poucos quilos E nessa eu comecei a treinar, comecei a praticar atividade física Sempre gostei, sempre fui ativo, jogava bola no prédio Aí eu comecei com a luta, comecei a fazer boxe um tempo E aí parece que se eu não me engano ganhava musculação de graça Ou duas vezes na semana ou três, não lembro, na academia que eu treinava E comecei a praticar Na adolescência eu já fiz luta com o Felipe A gente já praticou luta junto aí Bem novo, 16, 15 anos E aí fui pegando gosto pela atividade física Então o conselho que eu dou aí para quem quiser começar a praticar É sentir o bem-estar que a atividade te proporciona E criar um hábito com isso e uma necessidade Então eu comecei a ver que quando eu não fazia Eu me sentia mal comigo mesmo Porque aquela sensação boa aqui da atividade física Eu não sentia e eu buscava aquilo E consequentemente o corpo E consequentemente a cobrança comigo mesmo Na dieta e no objetivo, na intensidade do treino E fui levando cada vez mais a sério E hoje eu não consigo mais me ver nem parado E nem sem fazer, nem por motivo nenhum Eu tive que fazer uma cirurgia inclusive Há uns dois anos atrás Tive que ficar um mês ou dois sem treinar Começou a me dar algumas doenças de nervoso, de pele De ficar mal comigo mesmo Então eu criei um hábito para a minha vida Que é treinar E é o conselho que eu dou para vocês aí Segunda pergunta aí do Vinicius.teixeira Underline Tenho dificuldade para desenvolver o bíceps Que dicas você daria para encaixar no meu treino e corrigir isso? A palavra, vamos começar pela pergunta A palavra dica, dá dica, dica, dica Cara, não é tão simples assim Eu não conheço o Vinicius Teixeira Eu não faço ideia de quem ele é Eu nunca o vi treinar E trabalhando com isso, vivendo isso Teria que ver e treinar E ver por que o bíceps dele não está Não está tendo resposta Talvez porque Fadiga num treino de costas, por exemplo Não sabe Não sabe, é até Chato de falar Mas treina mal as costas A ponto de sentir mais o bíceps do que as costas E aí quando chega no treino de bíceps O bíceps já está fadigado, por exemplo A sugestão que eu te dou aí é de treinar com outro músculo Eu gosto de começar a semana com o peito Que é um músculo que eu sinto de deficiência Com o bíceps que está totalmente isolado na segunda-feira O treino de peito ele pega bastante tríceps e ombro Como todos sabem Porque envolve articulação do cotovelo e do ombro E você jogando um bíceps que quase não foi trabalhado Ou foi bem pouco solicitado Dá para dar uma resposta maior Obviamente se o treino de peito não foi aquele treino de peito Que não sobrou praticamente energia nem nutriente nenhum Para treinar o bíceps Então tem que saber dosar E saber respeitar o seu corpo e o que ele está pedindo Eu aconselho numa segunda-feira Começou a semana Está com o pique todo Jogar um peito com um bíceps no começo da semana Dá para ter um resultado legal E aí pode moer o bíceps E aí na terça-feira o que você vai fazer? Eu gosto de jogar um membro inferior Uma perna Porque aí vai descansar para o próximo treino Já está bem descansado Do membro superior novamente O Felipe também gosta dessa estratégia E eu acredito que tem resultados melhores com isso Então está respondida aí mais uma Terceira pergunta aí do T. Franco Responde Essa pergunta aí pode até atingir A molecada que assiste o canal Que é nova Que está começando a treinar Ou está querendo começar a treinar Já complementa aí a pergunta da Sara É isso? Da Sá Siqueira Qual a idade? Então o Guilherme Underline SBO Coincidentemente até aluno meu de consultoria Ele pergunta sobre a idade para começar a treinar Ele até satiriza e fala que falam muita porcaria sobre isso Eu tenho uma experiência profissional aí De já ter trabalhado com crianças de 7, 9, 11 anos E de experiência própria Eu acredito que o pai empurrou ali para a criança fazer Eu não acredito que elas tenham despertado interesse em praticar a musculação E acabou sendo assim A mãe vai treinar e levou o filho junto E a gente acabava passando um treino Que acaba sendo mais lúdico Obviamente que não é a musculação Mesmo porque os aparelhos da musculação Não tem o tamanho de uma criança Então não são adaptados a maioria para o tamanho da criança Mas acaba entrando na vivência a motora Quanto mais cedo, na minha opinião Se a criança tiver o interesse de treinar Quanto mais cedo ela vivenciar o gesto motor Vai ser mais importante no futuro Para já dominar o movimento E já ter a experiência de ter feito Então eu acho ótimo É rara a criança que tem interesse Que se dedica realmente Eu acho que a partir de 12, 14 anos Já tem esse interesse Já conseguem começar a ter bons resultados com a musculação Sim E a lenda de que vai interferir no crescimento É lenda Eles falam muito em compressão longitudinal Eu queria saber Quanto de carga eu teria que impor Contra a coluna de uma pressão longitudinal Para fazer com que impeça o crescimento Ninguém vai submeter uma criança A parar de crescer Para fazer um teste Para provar que isso acontece É óbvio que vai do bom senso do professor Ninguém vai botar uma criança Num ângulo ruim Numa sobrecarga absurda A ponto de estar desconfortável o suficiente Não vai acontecer isso Então é muito raro As mães e os pais podem ficar bem tranquilos Que não vai interferir no crescimento E vai ser bom Se a criança estiver Desenvolvendo e tendo interesse E gostando Acho que vale a pena Como qualquer esporte Mais uma aí Mais uma pergunta aí É do Mat M-A-T-H-W Underline Salve ti Parabéns pelo trabalho Obrigado Uma dúvida Quantos exercícios Seriam adequados Para cada músculo Cara Na literatura E nos livros de musculação Eles falam de 4 a 5 exercícios Para o grupamento muscular Grande Peito Costas Pernas E 3 a 4 Estourando aí Para músculo pequeno Ombro Bíceps Tríceps Isso na teoria Para a gente que vive O bodybuilder aí Que treina A sério E há anos Vai variar de cada um Não existe Existe A forma que você Separou o seu treino O conhecimento seu Do seu corpo Você saber que 3, 4 exercícios Para aquele músculo Não funcionam Você por experiência própria Já sabe que não funciona E aí você faz mais Ou quando você vai treinar O peito de novo Na semana Então dá para fazer Um treino mais pesado Puta, eu vou treinar Na segunda e na quinta Então não necessito Fazer um treino mais pesado Vai da sua experiência Quem não se conhece Não cresce É a frase aí Do Felipe Franco Que aprendi Última Tá, última Alex Underline Virgílio Eu posso ficar Quanto tempo Ou meses Ou semana Vou reformular A pergunta dele Eu posso ficar Quanto tempo Ou meses Ou semanas Com o mesmo treino Qual o tempo ideal Cara, na literatura O corpo ele se adapta Em dois meses De um treino É Não existe fazer Mais dois meses Porque começa O seu corpo se adapta Aquilo E acaba não tendo resultado Na literatura Na prática Na vivência que eu tenho Cara, tem caras e caras Tem pessoas que sabem treinar Homens e mulheres E que conseguem ter resultados Retrocando treino Todo dia Nunca repete o mesmo treino Hoje faz um Amanhã faz o outro Semana que vem faz o outro Ou na mesma semana Faz um de peito Faz outro de peito E acaba tendo resultado Por quê? Por experiência E por estar motivada A se levar à dificuldade Ao ter resultado Então não adianta nada Eu colocar um treino pra pessoa Três séries de 12 Por exemplo E ela vai e faz Uma carga totalmente leve Que não está tendo resposta nenhuma E aquilo obviamente Não vai ter resultado Diferente de quem sabe treinar E que independente da máquina Ou do exercício Vai se levar à fadiga Essa é a diferença De quem sabe Quem não sabe E quem pode fazer um treino Então o conselho que eu dou Pra quem é iniciante Intermediário É seguir pelo menos De seis a oito semanas O mesmo treino Pra aprender dentro do próprio treino Que às vezes é exercício novo Que nunca fez A se levar à fadiga A ter resultado com aquilo Então se você fizer Durante seis a oito semanas O mesmo treino Por exemplo O primeiro exercício de peito É o supino Então acredito que na oitava semana Aquele primeiro exercício Vai ter evolução Inclusive em cargas Isso é interessante Vai dominar o exercício Vai dominar o treino Vai aprender E ter resultado em cima dele Então foi mais esse Tifranco Responde Espero que vocês gostem Quem curtiu Dá o likezinho Compartida com o camarada Segue a página Se inscreve Tamo junto Obrigado mais uma vez Pelo espaço É nóis Tifranco Responde